E a gente volta a falar sobre a situação caótica dos hospitais filantrópicos aqui da capital. Problemas também no Hospital São José. Pode haver atraso no pagamento de funcionários e a dívida com fornecedores chega a 2 milhões de reais. A capital precisa honrar os compromissos com os fornecedores. Dívida que já chega a aproximadamente 2 milhões de reais. Nós estamos realmente esperando o crédito, como nos foi dito hoje pela manhã, dos atrasos referentes ao cofinanciamento estadual. E estamos chamando os nossos fornecedores para que nós saibamos com quem nós podemos contar dentro da proposta de pagar esses seis meses de 2017 a partir de fevereiro em 12 vezes.